O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu não tenho como descer pra fazer isso. Mas a Alissa viu. É só pra vocês... Caralho! 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caralho Pede, pede, ô Lely Lely, manda parar de jogar pelo César, não é combinado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra, vai Finalidade de cafeta Porra, que sacanagem Duas barras Duas barras de dois Crição Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bravo Bravo Tepa Grande Tepa 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 Vai sair Através B Vai sair através do... Vai sair através de a dois Vai sair e vai sair através de a dois Vai sair atrás de a dois Entra e chama a quem foi saindo Entra e chama a quem foi saindo Música Aplausos Aplausos Garante, Andréa, se negativo! Garante, Andréa, se negativo! Garante, Andréa, se negativo! Garante, Andréa, se negativo! Garante, Andréa! Trabalha a bola! 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 Trabalha a bola!